Cinco cento, né? Vamo embora Já desce ai Estava pensando agora mesmo Ih, rapaz Comigo? Era amigo do passado É uma mulher? Uma mulher? Parece um homem Samael É doloroso ouvir você falar assim Ih, ele contou, né? Tiva Tami Ele contou conosco, é? Nósあります Vamos ver Isto é, ele? Estamos colocados ... Mentira, toda a sabedoria E por que essa pessoa foi informável Como proceder? Que tem se explicar o motivo Nunca imaginei que era pequena ideia de proceder diferente pra você contra mercadorias Mercadoria, né? ... Vai, botou contra as paredes. E o Gabriel. O Tegredo, né? Traiu. É, a gente tá falando daquela criação mecânica. Todo mundo tá maluco, pô. Tô perdendo paciência já, velho. Criação. Vamos lutar, Gabriel. É, é, é. Vai, vai, vai. Bora. Briga, briga Vamos botar, né? O outro vai ser de boa. Poxa, vamos matar logo ela. Ah, não há esclarecimento. Não tem desigualdade. Ela jogou na parede, eu não ligo. Ela já foi. Ele também. Ela já morreu aqui. Só tem você vê-la. Fico rápido. Bem, a gente está bem. Eram, passaram. Estudioso. Ele bate na mesma tecla. Que ótima trilha você é. É, o Jabel sabe de coisa. É, o Jabel sabe de coisa. Aé. Areia traidora. Qual o nome? Não sei. Ele matou a mãe dela? E aí, o futuro começou... Eu acredito que precisamos Eu estou aqui, relaxa Interesses, olha É muito diabo, tem que ter muita paciência Será que vai ter alguma animação? Não, não Vou fazer meu trabalho Fui o Gabriel do nosso lado Eu não tenho menos tempo Sempre curte direto A gente não avança Isso começa muito rápido Não vai ter diálogo Hoje não conseguiu trazer isso aí Ou só é um bug mesmo Não tinha alguém Um tradutor Não é tradutor não A voz em inglês Vamos partir rápido Eu entendo também Porque em alguns diálogos De algumas missões Sempre tem Um começo de diálogo E tal Um som né Tem um amigo Tem um amigo aqui Acho que por aquilo lá atrás O que é isso aqui? Peguei Esse cara velho Dourado Pode abrir Pode abrir A gente sobe e desce Sobe e desce Já que você está vivo Vamos ver se você vai recitar também de nada Tem um caminho aqui Tem um caminho aqui Tem que estar ativando Ó Vamos ver aqui Interessante Não sei Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tá ficando invisível Dá a cara aí Pô Aparece logo Aparece logo Perfeito Se você for lá não tem nada Tem um monte de coisa aqui Tem um amiguinho aqui Vamos levar ele Peguei pra onde? Ele vai passar por esse Por esse Aqui também não é Não vai ser esse Não vai ser esse Também Onde está? Não vai ser esse Ou será que o Tick está ativando Eu acho que o Tick está ativando Ele vai voltar para o mesmo Será que o Tick está ativando? Será que o outro ficou mesmo? Claro Tem que subir Continue Continua Nada Outro caminho Eu vou tentar Perfeito Vem pegue Tem um bichão aqui Vamos montar coisa logo Vem aqui Tem um bichão aqui Vamos montar coisa logo Vem aqui Vem aqui Nossa, olha o dano que eu dei Vem Morre Vamos tirar esse bolo dourado Que fogo Não tem um bichão aqui Não tem um bichão aqui Vamos tirar um bichão aqui Eu vou tentar Você Pracargar um bichão aqui Um bichão aqui Você vai dar um bichão aqui Que fogo É um bichão aqui Eu vou tentar Esse daqui não gira, esse daqui não gira. Tá, você gira? A porta abriu, tá. Opa, tem uma coisa aqui. Obelisco primordial. Obelisco primordial era um dos marcos da civilização que o rei construiu. Mas com o passar do tempo, os selos sagrados do obelisco, né? Se perderam, olha o vento. Até por cima, interagem, conjuntando a velocidade e direções, a qual os selos perdidos foram espalhados, com um poder recente do estado. Só foi uma porta para abrir. Vamos comer. Rencuta, conheça a minha espada. Não há espaço. Tem porta aqui não, vamos ver o que é isso aqui. Restaurar. Ah, eu preciso... Hum... Tem um dois, eu preciso de... dois desse daqui. Matado. Ah, onde estão os outros, né? Localização dos selos sagrados que eu tenho em linha. Selos sagrados. Eu gosto de tirar esse daqui. Hum... Interessante. É bom que a gente é marcada aí no mapa. E quando a gente estiver passando perto, a gente pega. Precisa de muito ainda. Ah, a gente vai tirar esse daqui e mirar lá para o meio. E aí, de novo. Perfeito. Pai, já me engolou. Vou abrir outra porta aí, né? Não. Quem quer abrir a outra? Eu tenho espaço suficiente. Não lembro se tem alguma coisa de ataque aí, velho. Esse aqui é a... Pô, parece esse aqui. Tem coisa nível 1 aqui, velho. Vai embora. Vai embora. Nível 2, tem? Tem, vai embora. Tô nem aí. Tô nem aí. Problema aqui todas. Só pô, número 16. Tem dano, tem pico. Nem é o melhor pra ele, velho. É o que tá treinando. Ó, já treinando. Já treinando tudo melhorzinho. Pronto, pegou o nível de 16. Vou pôr aqui. Atalto da 3% agora. Pode acertar agora. Pronto, agora posso ser um pouco mais feliz. A gente tá dizendo que tem um aqui, ó. Lá em cima. Ah, não. Ali, ó. Aqui. Pegamos mais um. O que tem disso aqui, velho? Os danos que dá é muito forte, velho. Vamos. Depois de ele tirar o seu, vou pegar aquele baú ali dentro, tá? Depois que ele sai correndo para pegar esse baú... Ué? Não sei porquê. Não entendi ainda. Tem algum por aqui? Isso aqui é fora, pô. É, são os que estão fora. Eu acho que era aqui também. É, são os que estão fora. Vamos lá, pô. O que será que é aqui? Ué, vai ter essa boleta aqui. Estou com essa burguinha agora. Deoricamente, não. É mais para fora. Tendo uma coisa, parece que... Não se vê aqui, não é bastante. Ué, tem um puleto aqui. Por que tem um puleto aqui? Inclusive, eu usasse uma puleta. Mas por que tem uma puleta aqui? Opa. Por que tem um... Um negócio de... Uma armadilha? E toda merda. Tem uma puleta aqui. Tem uma... Tem uma barreira, tá vendo? Só que eu não sei escalar a barreira. Como é que tem que ir no plano? Hum. Tô curioso. Vamos lá! Apoio de aventura! Palminha aí! Apenas eu não tenho! Será que dá para você? Olha! Estamos aqui! Porra! Desce! Meu Deus! É tudo isso que eu vou comprar! Perdi pouco tempo só! Ae! Por que eu estou fazendo isso? Não sei! Tá! Não aconteceu porra nenhuma! E aí é machucado! Mas abri uma ampulheto também! Deixa eu ver se eu abri a outra lá! Por que raios eu tenho aquelas ampulhetas? Tem uma ampulheto ali, velho! Desculpa! E a gente vai fazer alguma coisa? Se eu tirar? Não aconteceu nada! Putz! Tchau! 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 Tô fora e não sei essa daqui Tá escuro pô, não enxerga a porra nenhuma Deixa eu cuidar aí Tá, tem que ser terminada Opa Tá, deu um postinho aqui Certamente tá o Deixa eu aparecer aqui Ah, esse ligou esse daí Tiro morrer de volta Libera Bom esforço Ai meu Deus Tembra Tiro morrer Tiro morrer Tiro morrer Tiro morrer Tiro morrer Tiro morrer Trabalho Tiro morrer Mas o negócio está dizendo que está aqui O que é jogo Estou procurando uma tabuleta, tanto assim que não está aqui todo mundo. Estou olhando aqui, mas ainda estou olhando que não está aqui. Essas tabuletas para pegar devem estar em cima, não é? Foda aí. Não está ficando aqui? Calma aí, minha perna está me matando aqui. Forte. Poxa, vai ficar tudo bem, menina? Não sei. Bora, 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 bora. Será que é aqui em cima, velho? Vai ser aqui em cima, né? Eles vão vir para cá. Eu não sei. Eu preciso alterar esse negócio. Será que tem algum aqui? Não, não faz ter não. Bem rápido, bem rápido. Já continuamos, já continuamos. Eu preciso olhar aqui em cima. Tem que ter aqui, velho. Tem que ter aqui, velho. De recuso. Ali tem uma galera. Eu não achei aqui. Será que está ali embaixo de alguém? Acho que também não está não. O foda é que se eles dissessem que está embaixo, está em cima. Pegue-se para baixo. Pariu. Isso aí não fala, né? Foda. Tem um bocado de coisa para ligar. Não vai ficar. Não vai ficar aqui. Eu não achei o que eu queria. E vai ser lá em cima. Peguei eles. Vai estar dando em um canto aí, é? Cada um está. Liberei, não sei se vai precisar liberar tá, se consigo não comem a música aqui E o outro, o outro ficou? Não, o outro tem que vir também vai Time to act Acendeu esse, vai acender esse daí também Vai iniciar né Nossa, não, vamos rápido não cara, então vamos no próximo essa bagunça aqui Eu to agoniado, tô agoniado com essa tabuleta né Estou agoniado, tudo bem Será que é mais embaixo? Tô com medo de descer depois, depois eu procurei, não é? Tchau Tchau Tchau